Se você gosta de música clássica, atenção! Mais uma chance de assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Sob a regência do maestro Cláudio Cohen, o ciclo Beethoven é o terceiro concerto da temporada 2023. O espetáculo será hoje, às 8 da noite, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-Americano. A entrada é gratuita, mas é bom chegar cedo, porque há limitação de público de acordo com a lotação do teatro.